E aí, pessoal? Hoje encerra a Miticom, que no decorrer da semana reuniu alunos de jornalismo e publicidade e propaganda em oficinas e palestras. O tema Economia Criativa foi abordado de diferentes aspectos no mundo da moda, do audiovisual, dos games e da música. Um dos palestrantes desta manhã, o jornalista Félix Calderaro contou para a gente qual a importância do conhecimento extra para os universitários. Seja para qualquer área da comunicação, seja jornalista, relações públicas, publicitário, quem faz rádio e TV, quem faz cinema, trabalha com comunicação, é uma profissão extremamente generalista. Você vai ter que lidar com temas variados, com humores diversos, com pessoas diversas. Então, quanto mais você puder se colocar em situações de conhecer pessoas diferentes, conteúdos diferentes, ler materiais diferentes, ah, puxa, eu sou um cara que sempre foi ligado a C&T, eu gosto de coisas de tecnologia, eu gosto de ler sobre os novos aplicativos, sobre o novo modelo do iPhone, do Android que vai sair. Ok, mas será que você tem um conhecimento bacana também sobre uma área de saúde? Você acompanha o que está saindo, por exemplo, agora da crise que a gente está vivendo sobre a dengue? E por que isso é importante? Porque você não sabe em que momento você pode precisar dessa informação, mas no dia que precisar, você pode ter certeza que você vai ter pouquíssimo tempo para acessá-la. E o MeetCon encerra essa noite às 19 horas com uma palestra de música no Auditório 1 do Bloco Vermelho. E o P Notícias fica por aqui. Até mais!